Um motociclista morreu depois de bater na traseira de um caminhão. A vítima foi identificada como Diogo dos Santos, dias de 21 anos. Esse acidente aconteceu na BR-230, no limite entre os municípios de São Miguel do Itaipu e Cruz do Espírito Santo. A polícia roboviária esteve no local e realizou uma perícia para saber as causas desse acidente.